Boa noite! Olha só, o Tiagão já está na área. Alexandre também está por aí, que legal. Boa noite, boa noite Regiane. Olha aí, a Juliane está aparecendo por aí, que legal. Boa noite, pessoal, boa noite. Está boa a música aí? Ventinho, olha aí que legal. Grande Julio chegando aí. Thaís, boa noite todo mundo, nossa live está começando. Thaís, olha aí que legal, Thaís. Cleiton chegando aí também. Olha aí, professor Veloso, Valéria, muita gente. Que show, olha aí. Que show de bola. Vinícius aqui novamente. Boa noite, que maravilha. Preparativos para a nossa grande live, essa semana maratona de live todos os dias. Olha aí, Marta Engenharia, gente nova chegando aqui também. O Zé novamente aí, que legal, Zé. E aí, tranquilo? Pessoal, dá um joinha se vocês estão me escutando bem, está legal. Aquele coraçãozinho de praste aí para a gente. Aí, ó, Vanessa chegando aí também, Valéria, que legal. Maratona chegando ali, olha só. Boa noite para todo mundo, pessoal. Essa noite promete bastante assunto ótimo aqui para a gente. Aqui, novidade. Deixa eu dar os retoques aqui. Pessoal, dá um joinha aí, estão escutando bem? Está tudo tranquilo? Maravilha. Vamos falar aí sobre atualização. NR1, NR7 e NR9. Então, olha aí, muita gente chegando aí. Que legal, ó. Muito bom. Desligando aqui a minha musiquinha. Então, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Está escutando bem? Dá um joinha. Pessoal, encaminhe também que você acredita que possa ser beneficiado. Nós vamos falar sobre atualização da NR1, da NR7 e da NR9. Hoje, a gente vai ter o privilégio de escutar um grande amigo meu, Thiago Machado, lá de Rondonópolis, do Mato Grosso. Então, muita coisa boa. Pessoal, escreve aqui só que cidade e estado você está, só para a gente ter uma ideia de onde o pessoal já falou. Piauí, isso aí, legal. Ó, Matheusão, rumo aos mil seguidores. Isso aí, Matheus. Só escreve para a gente ter ideia de onde vocês estão falando. Hoje, nós vamos falar quando que entra em vigor todas essas alterações que teve na NR1, na NR7 e na NR9. E nós vamos falar as principais coisas que mudaram nela, ok? Então, a gente está com gente aqui de Minas Gerais, Show de Bola, Rio de Janeiro. Ó, mais gente de Minas Gerais. Show. Regiane, sempre presente aqui. Que show aí, ó. Patos de Minas, legal. MT Juína. Olha aí, hein? Aí é longe, hein? Já passei em Juína, já. Ó, Rondônia, Bahia. Que show. Ó, Mato Grosso. Muito legal, pessoal. Dá um joinha. Envia essa live para alguém que você acredita que possa ser beneficiado por isso. Ó, Pernambuco, Rondônia, Piauí, Show de Bola. Porque hoje vai ter muita informação boa. Com um profissional fenomenal que é o Thiago, a Itaporã, a Fabiana. Ó, coisa boa. Rio Branco, a Acre, que tá boa. Então, boa noite para todo mundo. Para quem eu não conheço aí tão bem, eu me chamo Roberto Medeiros. Sou especialista em segurança e saúde do trabalho. Sou palestrante. Estou aqui no Mato Grosso do Sul e hoje a gente vai entrevistar um engenheiro de segurança aí renomado, nosso amigo Thiago, para falar sobre um monte de assuntos importantes. Olha aí, Ivomar entrando aqui. Quem diria, hein? Saudações, mestre Ivomar. Ah, grande Ivomar. Agora você tá vivendo o hack dessa internet, hein, Ivomar? Coisa boa. Eu mando aqui a sua solicitação. É muito conteúdo. Então, chama a gente aqui. Porque o que que tá... Oi, mano? Sem som? Sem som? Pessoal, tá com som? Alguém falou aqui. A Ediceia Rosa falou que tá sem som. Tá com som aí? Aí, Ivomar. A Fabiana tá mandando um oi pra você aqui. Ó, que legal, Rubens. Pessoal, tá com som? Dá um joinha só pra mim saber. Às vezes pode ser o meu aqui que tá com problema. A gente tem uma hora pra falar sobre esse assunto, né? Bastante coisa. Tá um joinha, ok, né? Ok, acenou. Sim, está com som. Então, maravilha. Deixa eu achar aqui. Por favor, Thiago, manda a sua solicitação aqui. Que eu já aceito aqui ela. Porque é muito assunto, pessoal. É assunto pra caramba. Então, já ataca a sua perguntinha aí. NR1. Está com som. Maravilha, Thiago. Então, manda a sua solicitação aí que você já vai entrar aqui. É muito assunto, tá? Então, já tá com a sua dúvida? Manda a sua dúvida aí que a gente vai abordar muito o assunto aqui. Ó, Rodolfo, show de bola. Rubens. Manda aqui que a gente já vai entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Os ajudantes aqui. Pessoal, vai encaminhando pro pessoal. que vocês... Ah, aqui. Chegou, Thiago. Maravilha. Está aguardando o Thiago a aceitar aí. Pra gente começar o nosso show de conteúdo aqui. Uma hora de muita informação. Muita coisa boa pra vocês, pessoal. Então, Thiagão, está me escutando bem aí? Estou te escutando. Dá um alô pra nossa galera aí, Thiagão. E aí, pessoal? Boa noite. É isso aí, ó. Thiago, muito obrigado por você ter aceitado o convite. A gente fica muito agradecido aqui. Você dispor do seu tempo. Pra vir trazer essas informações pra gente, ó. Que é o mestre Claudessi aqui. Que vai estar aqui essa semana. Que a gente resolveu fazer uma semana diferente. É maratona. É muita informação. O Claudessi está falando que é altas horas isso daqui, né? Que ele está no horário de Brasília lá. E ele fala que é altas horas. Thiagão, dá um alô pra galera. Fala um pouquinho de você pro pessoal, por favor. Que o pessoal conheça um pouquinho mais você, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui é o Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Já temos aí mais de 10 anos, uns 12, 13 anos dentro da área de segurança do trabalho. Então, muitos colegas aí entraram aí. O Claudessi da Ingeprev, lá de Tangará. Vi aí o Raiutão também. A Rosa, minha esposa, está aí também. Claudessi Silva. Gente boaça também demais, né? O professor Ivo Mar também. Tiro muita dúvida com ele também. Ele puxa muito minha orelha também. Gente boa demais. Então, agradeço a participação de todos vocês. Quem que eu não conheço também aí. A gente vai estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com vocês também. Então, é isso aí, Roberto. Maravilha, meu mano. Pessoal, vamos lá, então. Se preparem que tem muita coisa boa aí. Muita coisa para a gente poder perguntar. E vamos direto ao assunto, então. Porque a gente tem uma hora. Eu estou tentando fixar aqui o nosso tema. Dando uma apanhadinha. Mas eu vou conseguir. Eu prometo que eu vou conseguir. Thiagão, vamos lá. Sabe que o nosso tempo é curto. O nosso tempo ruge. O pessoal está cedendo aqui de informação. Tem um monte de novidade nessa NR1, na NR7 e na NR9. Vamos começar para saber quando é que tudo isso começa a entrar em vigor. Ajuda a gente aí, por favor. Maravilha. Primeiro, a gente precisa entender que nós tivemos três portarias, né? Que cada uma delas publicou uma NR, né? Vou pegar minha colinha aqui, tá, gente? A portaria 6730, que publicou a NR1, a atualização da NR1. A portaria 6734, que publicou a atualização da NR7. E a portaria 6735, que publicou a atualização da NR9, tá? Então, todos sabem que as normas, elas vêm através de uma legislação. E essa legislação foi essa portaria. E cada uma dessas portarias, elas definem quando que a norma entra em vigor. Então, sai uma atualização de uma NR. A própria portaria vai definir, olha, essa NR vai entrar em vigor na data de publicação. E essas três portarias, tá? As três, cada um no seu determinado artigo, ela definiu que cada uma dessas NRs entraria em vigor um ano após a sua publicação. Então, o pessoal tá falando bastante aí, ah, o GRO, o PGR. Ah, o pessoal me pergunta muito. Tiago, então quer dizer que agora não tenho mais que fazer PPRA? Ah, o PPRA agora não. Agora a gente vai fazer só o PGR, só o GRO. Não, negativo, pessoal. O PPRA, ele continua até março de 2021. Por quê? Porque essas três portarias, duas foram lançadas em 9 de março de 2020, que é a NR1 e a NR7, e a NR9 foi publicada em 10 de março de 2020. Ou seja, a atualização dela só vai entrar em vigor em março de 2021. Então, isso quer dizer o quê? PPRA continua valendo, Roberto? Continua valendo, né, cara? Continua valendo. Até março de 2021. PPRA, o PCMSO, tudo normal. Agora, a partir de março de 2021, essas NRs já entram em vigor. Aí, qual que é a grande sacada? Qual que é a grande sacada? Todo mundo tá falando, não, GRO, PGR, agora só a partir de março de 2021. Negativo. Março de 2021, você tem que estar com ele pronto. Aí é que tá. Essa é a sacada. Então, pessoal, quem aí da área de consultoria, quem trabalha como técnico, engenheiro de empresa, cara, você tem que preparar o teu PGR pra março de 2021. Então, é março de 2021. Chegou lá, março de 2021, você não tá com PGR, com GRO pronto, qualquer fiscalização do auditor fiscal do trabalho, você pode tomar multa. A portaria, ela entra em vigor, quer dizer o quê? Que a partir de março de 2021, você vai poder ser multado, se você não tiver. Entendeu? Então, essa é a grande sacada. Lógico que a gente sabe, né? Tem todo um jogo de cintura. Opa! Tem todo um jogo de cintura em cima disso ainda, né? Mas é o que a gente tem que estar preparado, né? Isso aí, eu vejo, Tiagão, um negócio muito bom, né? Porque tá dando tempo de todo mundo se preparar, tá? Com certeza. Isso foi diferente no E-Social, né? Também foi assim, deu tempo pras pessoas se prepararem também, tá certo? Que houve uma série de coisas que aconteceu. Mas isso eu vejo diferencial dos profissionais que vão sair na frente, tá? Porque a gente tá no nosso país, tá passando por nosso mundo, tá passando por uma situação nunca vista antes. E a grande verdade é que as pessoas que se prepararem, as empresas que estiverem preparadas, vão conseguir passar por isso e dar a volta por cima. Porque o mundo sempre foi assim, né? Cheio de altos e baixos, crises e sobe e desce. É claro que é difícil você comparar esse momento com o outro da história. Mas a crise sempre teve. E na crise sempre tem gente que se sobressai, sempre tem profissionais que se sobressai e tem profissionais que não conseguem. Então a gente tem que estar preparado. O que vai acontecer, a gente não sabe exatamente. Mas a preparação é fundamental, você não concorda, Tiago? É, aquele negócio, né, Roberto? Enquanto um chora, o outro vem de lenço, né, cara? Então quem que você vai querer ser? O cara que chora é o que vem de lenço, né? Então tem que aproveitar a oportunidade, né, cara? Aproveitar, se capacitar. Cara, esse ano de 2020 é um ano de capacitação. Então a gente tem que se capacitar, correr atrás. Porque, cara, é novidade. O que as NRs estão trazendo aí? A NR está exigindo a gente gestão, sabe? Conhecer gestão e segurança do trabalho. Então, assim, é uma big oportunidade aí para fazer cursos relacionados à ISO, a OSHAs, né, aproveitar. Eu vou fazer um marketing do professor Ivomar, aí o curso do Ivomar, de GRO aí, ó. Boa, as caras top pra caramba. Fiz altos cursos dele também, muito bom. Então, assim, é a época de se capacitar. Porque não vai ser brincadeira, não. GRO vai vir com gestão e a gente vai ter bastante novidade. Esse negócio de renovar programa todo ano, meu filho, não vai ter mais. É diferente, né? É diferente. É um novo cenário, né? Olha só, Thiago, o negócio legal dessas lives aqui é que a galera vai perguntando. Então, você vai se preparando aqui. A gente está com a institutora Anai aqui, ó. A Anai está falando aqui, ó. Boa noite, pessoal. Gostaria de ver o posicionamento referente à decisão do governo de convocar os profissionais de saúde e excluir a segurança no trabalho. Eu não vi nada sobre isso, hein, Nari? Também não, também não. Convocar, o pessoal está convocando bastante, né? A grande questão é a dificuldade hoje de respirador, né? Essa dificuldade de respirador, que aí talvez excluir a segurança, né? Que ela possa ter falado. Mas o negócio do respirador é impressionante, Thiago. Não sei se você tem visto isso. Como que o brasileiro supera, né? E está vindo um monte de outras opções aí para respirador, para se proteger, né? Você tem observado isso também? Sim, fora os respiradores de pano que eu tenho visto, que é para proteger contra gotículas, né? Que a pessoa, ao falar, espirrar e etc. Eu estava até conversando com uns colegas hoje também sobre a possibilidade de higienização da máscara descartável com ultravioleta, cara. Então, os caras estão estudando uma possibilidade de se higienizar a máscara descartável. Entendeu? Olha que show de bola. Então, eu estava conversando com um especialista hoje até no WhatsApp, que era uma dúvida também que eu tinha, né? Então, procurei alguns colegas dessa área. E os caras falaram, não, Thiago, a gente está estudando aqui. Estamos correndo contra o tempo para comprovar a eficácia da higienização com radiação ultravioleta, né? Então, olha que bacana. E olha aí também já uma possível adicional de insalubridade aí, dependendo... Os peritos não amam isso, né? Perito ama isso, né? Coisão boa. Com certeza, né? Thiagão, a Natália disse que chegou um pouquinho atrasada aqui, mas eu acho que é legal a pergunta dela, né? GRO e PGR. Vamos lá. De uma forma simples. Maravilha. Tenta ajudar a gente a entender essa bronca aí. Maravilha. Primeiro ponto. PPRA, pessoal, acabou. A partir de março de 2021, acabou PPRA. Não vamos ter mais PPRA. Mas por quê, Thiago? Quem falou que acabou? Ninguém. Ninguém falou que acabou. Simplesmente a atualização da NR9, ela mudou. Inclusive, mudou o nome. NR9 não vai mais chamar NR9. NR9 agora vai chamar aqui. Quer ver? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Mudou o nome. Agora é a avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, pessoal, PPRA acabou. A partir de março de 2021, acabou PPRA. Agora, o que entrou? GRO e PGR. Agora não vai ser mais regido pela NR9, vai ser regido pela NR1. E a NR1 trouxe essas siglas para a gente. Então, para quem não conhece, GRO é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e o PGR é o nosso Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, o PGR era muito comum para a mineração NR22. Então, eu fazia PGR para algumas mineradoras aqui da minha região. Só que, gente, é totalmente diferente. Aqui está na NR1, não é totalmente, né? É bem diferente do que está lá na NR22. Na NR22, você tinha que trabalhar lá explosivos, você tinha que trabalhar uma série de outras coisas lá que a gente não tem na NR1. Então, é uma particularidade da NR22. E até também onde eu vi, PGR da NR22 também não foi excluído. Então, continua, quem é a mineração, continua fazendo o PGR em substituição ao PGR da NR1 também. Então, depois, tem até um vídeo que eu gravei também falando sobre a hierarquia das normas. Aquilo que não é falado na NR22, você vai usar como padrão NR1. E aquilo que diverge com a NR1, você vai usar a NR22. Aí é um outro assunto também para uma outra live, né? Fala um pouquinho do seu canal no YouTube, que tem bastante informação show lá, Tiago, para a galera saber. Legal. Então, a gente está com vários vídeos já publicados, de muitos ainda que vão estar publicando todos os dias aí também, ou pelo menos uma série de dias aí, falando sobre segurança do trabalho. Então, a gente está tratando assuntos diversos dentro da segurança do trabalho, né? Então, a gente está focando agora também nessas atualizações das normas, né? Estamos entrando mais em detalhe em alguns pontos também. E também vamos entrar em alguns pontos de higiene ocupacional daqui a uns dias também. Então, a gente já está com uma série de programação de vídeos aí. Estamos trabalhando com os temas mais básicos agora, mas já estamos programando alguns vídeos um pouco mais avançados dentro da segurança. Então, quem quiser, pessoal, segue lá. Você vai colocar aí youtube.com barra Thiago Santos Machado, com TH e tudo junto. Você vai cair lá na minha página. Show de bola, ó. O Neyton está falando aqui, ó. Na crise temos que... Ah, ele está falando do seu gargão aqui, ó. Temos que vender lenço para quem está chorando. O Neyton gostou aqui, ó. Agora, o Claudecinho está perguntando um tal de Thiago Diná aqui. Que conversa é essa daqui que o Claudecinho está falando aqui? Eu sei, não sei não, cara. Olha só, a Regiane está falando aqui, ó. Mas, por exemplo, se eu tenho um PPRA que vence em maio por causa da pandemia, pode ser feito 30 dias após término da pandemia? Isso mesmo? Para começar, a PPRA não tem data de validade, né, gente? Então, isso é um erro que no Brasil inteiro é tido. PPRA, pessoal, você tem que fazer uma análise global uma vez ao ano. A gente teve lá a MP927, se eu não me engano, que ela falou que ela trouxe alguma prorrogação quanto aos exames médicos. Então, você não precisa fazer a admissional nesse período de pandemia durante a vigência da MP e ela não falou nada de PPRA. Então, a NR9 está vigente, você tem que fazer a análise global do PPRA normalmente, tem que fazer o relatório anual do PCMSO, não tem prorrogação para programa, não. Então, você foi notificado, foi fiscalizado por um auditor fiscal do trabalho, você tem que apresentar isso daí. Agora, gente, a análise global de PPRA é facinho de fazer demais, só dar uma estudadinha aí, fazer, ou então contratar o Roberto e o Tiago aí para agilizar para vocês. Eita aí, show de bola. Vamos falar um pouquinho, então, aqui, o pessoal, aqui, ó, bastante gente comentando, estou tentando aqui acompanhar as perguntas, se eu esquecer alguma, pessoal, vocês podem fazer aqui, que eu vou tentando simultaneamente aqui ouvir o Tiago e ler as perguntas, tá? Tiago, vamos falar um pouquinho sobre o MEI. Muita gente está perguntando sobre essa questão do MEI e esse novo PGR. Precisa fazer MEI? Não precisa? Aí, aqui, tá. O PGR, o MEI, ele não é obrigado a fazer o PGR, a elaborar o PGR para o MEI. Então, se você é um microempreendedor individual, tem um funcionário que você pode contratar, a NR1, ela falou que o MEI não é obrigado a elaborar o PGR, ok? Porém, você que contrata MEI, você é uma empresa contratante que contrata o MEI, você tem que colocar no teu PGR aquele MEI, as medidas de controle para aquele MEI. Então, assim, o MEI não é obrigado a ter, mas, tem contrato MEI, tem que colocar no seu PGR. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Aí, uma outra coisa também é a questão do MEI e do EPP, que é a microempresa e a empresa de pequeno porte. Grau de risco 1 e 2, que não foi identificado risco físico, químico e biológico, também não precisa do PGR. Aí, faz sentido, né? Então, se o cara não está expulso aos riscos físicos, químicos e biológicos, ele não precisa ter o PGR. Tá? Agora, você precisa confirmar. Como é que você tem certeza que ele não tem exposição? Os trabalhadores não têm exposição ao risco físico, químico e biológico. Dependendo da situação, o pessoal tem que avaliar. Agora, qual que é também o outro problema? Uma grande brecha que a NR1 deu. Ela não falou que quem vai identificar isso é um profissional de segurança de trabalho. A empresa, o Ministério da Economia, vai fornecer um formulário para a empresa colocar lá uma alegação de que ela... Não sei se vai ser assim, né? A gente ainda está um pouco ofuscado essa parte aí, mas eu sei que a empresa vai fazer uma declaração de que ela não tem risco físico, químico e biológico. Qual que é o problema? Se o trabalhador adquirir uma doença, essa empresa está ferrada até dizer chega, né? Para não falar outra coisa. Então, a empresa, ela vai ter que identificar se ela vai ter esses riscos. Então, cabe aí, olha um outro nicho de trabalho para a gente, que é a área de segurança de trabalho. Identificar se a empresa tem a exposição a esses riscos. E, se a empresa não tiver exposição a risco físico, químico, biológico e ergonômico, não precisa fazer o PCMSO. Entendeu? Agora, a minha empresa, digamos, vamos colocar lá um escritório de contabilidade, um funcionário apenas. Não tem um... Comprovei, não tem um risco físico, químico e biológico. Comprovadamente lá, ok. Comprovei que eu não tenho esses riscos. Mas tem um risco ergonômico, eu tenho que ter PCMSO. Entendeu? Eu tenho que ter PCMSO. Agora, como é que eu comprovo que eu não tenho risco ergonômico? Pessoal, análise ergonômica do trabalho. Isso não vai isentar. Você precisa ter uma comprovação. Quem te falou que você não tem risco ergonômico? Ah, quem te falou que o ambiente de trabalho do trabalhador não está gerando risco? Então, tem métodos, tem metodologia para você fazer isso. Tem estudos, tem ferramentas. Então, você precisa comprovar tecnicamente que não tem. Entendeu? Então, aí é a grande sacada. É onde que a gente vai ganhar também. E já puxando também um pouquinho, Roberto, na parte da análise ergonômica, esse negócio de ter PPRA, agora o PPRA acabou, o PGR, o GRO, sem a análise ergonômica do trabalho, acabou. Você tem que fazer a análise ergonômica. Se você não fizer a análise ergonômica, você não vai conseguir fazer o GRO, você não vai conseguir fazer o PGR. Você vai precisar, é pré-requisito para poder fazer o GRO e o PGR e a análise ergonômica do trabalho. Por quê? Porque a NR1 já está puxando lá e você tem que ter a análise, atender a NR17 para poder atender o GRO e o PGR também. Show! Falando em análise ergonômica, eu sei que você está fera em análise ergonômica, que você foi lá fazer um curso com a referência nacional. Fala um pouquinho como é que foi o seu curso lá. Cara, estamos fazendo ainda, não terminou. São dois módulos, como agora em março, já era para eu ter chegado já de lá, mas o coronavírus não deixou a gente fazer o curso, né, cara? Então foi eu, Camila, que é minha irmã, educadora física, Então a gente está fazendo um curso lá com um penteado. O cara, show de bola, top, top. Fantástico, né? Nossa, o cara, você fez lá também, né, Roberto? Vale a pena. Nossa, o cara, muito show. Então a gente vai voltar lá agora em julho, lá em Londrina também, vamos finalizar o curso lá. Mas já aprendemos alguns métodos, umas ferramentas, show! Já tem aqui umas duas, três ferramentas já para identificar se existe ou não existe risco ergonômico no ambiente de trabalho. Só aplicar aquelas ferramentas para comprovar a existência ou a inexistência do risco, né? E é legal, né, porque às vezes a gente, antes de analisar os detalhes da ergonomia, eu fiz até uma especialização em ergonomia também, Thiago. E aí é engraçado que antes o cara digitava o computador, movimentos repetitivos, né? Bom tapa, né, cara? Calma! Agora eu estava sentado, o risco de ficar sentado, né, cara? Então é bastante detalhe, né? Que show, cara! Muita coisa boa! A gente entrou na ergonomia, então, na análise ergonômica, o que que a NR1, o que que ela está puxando muito lá da 17 lá para a gente, Thiago? Ela manda atender a NR17, né? Então a NR1, ela fala que o GRO, ele deve atender a NR17. Então, assim, você vai pegar a NR17 e, como eu falei, sem análise ergonômica, você não vai conseguir fazer o GRO. Até consegue, né? Até consegue, mas vai ficar uma brecha, uma fiscalização de um auditor fiscal e o cara ficou bom mesmo de fiscalizar, o cara vai pegar o GRO e falar cadê a parte de ergonômica aqui? Ah, só me falar que tem um risco não é válido, você tem que apresentar as ferramentas, você tem que apresentar os métodos, né, cara? Então você tem que atender o que a NR17 pede, aquele negócio de fazer análise ergonômica e não ter medição de ruído, não ter medição de temperatura efetiva, então não ter medição de iluminância, então a PASMIM faz PPRA com iluminância, iluminância não é para PPRA, iluminância é para a NR17, para a ergonomia, né? Então tem muita gente que ainda faz análise de iluminância para a PPRA. Na verdade até pode, né? Se você quiser fazer até pode, mas os parâmetros é a NH-O11 para atender a NR17, né, cara? Para atender a NR17. Então, assim, você tem que fazer todo esse levantamento e isso também tem que estar dentro do meu GRO. Eu tenho que gerenciar os riscos ergonômicos também, né? Muito bom. Ó, a Regiane está falando aqui, Tiago, né, hoje grau de risco 1 e 2 com pouco funcionário já não precisa ter PPRA, né? Não precisa, Regiane. Isso aí, né? Precisa. Precisa assim. Agora o Neito está falando aqui, ó. É que na verdade, Roberto, só um pouquinho. Roberto, só um pouquinho. Só complementando o que a colega falou, a gente teve a atualização da NR1 ano passado, 2019. E lá traz o mesmo texto, que empresas de grau de risco 1 e 2 que não tiver exposição a risco físico, químico, biológico, não precisa elaborar o PPRA, tá? Aí nós tivemos a atualização agora da NR1 agora em março, ele trocou o termo de PPRA para PGR, entendeu? Só que o que está em vigor é a NR que saiu em 2019, que acho que entrou em vigor em janeiro desse ano, se eu não me engano. Então, empresas de grau de risco 1 e 2, que não tem risco físico, químico, biológico, realmente não precisa do PPRA, tá? Então, é a diferença da NR1 que está vigente atualmente, né? E aí vai depender se tem o físico, químico e biológico. E agora, com essa nova interpretação, né? Show, ó. Exatamente. O Neito fez uma pergunta aqui, show, ó. Quem vai chancelar... Falou bonito aqui, hein, Neito? Quem vai chancelar se tem risco ou não? Bonita pergunta, hein? Isso cai para a empresa, né? Então, você vê a NR1 jogando essa responsabilidade para a empresa. Agora, que empresário tem conhecimento sobre isso? É só dono de clínica de medicina do trabalho e escritório de segurança do trabalho, né? Isso aí, ó. Então, mas assim, o próprio empresário, ele pode. Fica até uma pergunta que o Faguinho fez aí também. O Faguinho está aí na jogada. Você viu ele aí, ó? O Faguinho está aí fazendo pergunta aí, ó. É, que maravilha. Eu estou seguindo aqui tentando ver todas as perguntas aqui, né? É, aí eu vi uma perguntinha dele perguntando quem pode assinar o PGR, GRI. Cara, infelizmente, a norma deixa sempre as brechas para a gente, né, cara? Qualquer um, não tem assinatura. Infelizmente, não deixou aberto. Só que assim, a gente sabe, a gente vai trabalhar com bom senso, né? Então, quem que vai assinar isso aí? Profissionais de segurança do trabalho. Agora, a empresa que vai determinar, né? quem que essa empresa ela mesmo quiser assinar, assumindo que ela tem um conhecimento dos riscos e sabe fazer isso, ela vai assumir a bronca. É a responsabilidade que é para a empresa, né? Show de bola, né? O Thiago aqui da Íntegra, né? Passa indicação de curso ergonômico, né? Então, está aí, né? Penteado. Show de bola, né? Penteado, é. O pessoal falou do Hudson Couto aqui também. Show de bola, né? Tem a Júlia também, do Ivo Mar aí também. Júlia por Sumó. É, verdade. Então, é, são referências aí para a galera poder dar uma pesquisada aí, né? E o Fagner, cheguei na pergunta dele aqui, né? Então, é isso aí, né, Fagner? Vamos pular um pouquinho lá para a SETE, né? Porque é bastante assunto aqui, ó. Vamos lá na SETE, pessoal. Vamos lá. Primeiro item que você quer destacar aí, Thiago, da SETE que acabou ou que inseriu. Fala um aí. Acabou relatório anual do PCMSO. Então, isso quer dizer o quê? Não tem mais renovação de PCMSO. E detalhe também, Roberto, deixa eu voltar um pouquinho no GRO, no PGR lá. Não tem data de validade. Fez uma vez, vale para o resto da vida, desde que não mude o ambiente de trabalho da empresa, não mude os riscos, né? É muito difícil isso acontecer, né? Ou disso não acontecer. E a NR1 ainda fala o seguinte, né? Que a cada dois anos, a cada dois anos, a empresa tem que fazer uma reavaliação dos riscos para o PGR, né? Então, assim, PGR, GRO não tem validade, né? Ou seja, ela tem que estar sempre atualizada. Quer dizer o quê? Mudou uma coisa, eu tenho que atualizar. Então, a atualização lá vai ter que ser meio que automática. E a cada dois anos, eu vou reavaliar os meus riscos. E se a minha empresa tem uma certificação, uma ISO 45001, uma OSHA 18000, então, a minha reavaliação dos riscos vai ser a cada três anos. Então, vai ser mais tranquilo. Agora, a NR7 mudou, pessoal. O PCMSO, a gente tem um novo PCMSO também. Então, se atentos. O pessoal está focando muito em PGR, em GRO. Ah, vou fazer curso de PGR, vou fazer curso de GRO. Só que o pessoal não preste atenção que também atualizou a NR7. E mudou muita coisa. Primeira coisa, não tem mais relatório anual do PCMSO. Agora, virou relatório analítico do PCMSO. E tem vários critérios. Vou até pegar a minha cola aqui, que vocês não lembram de cabeça. Então, aqui, empresas de grau de risco 1 e 2 até 25 funcionários. E empresas de grau de risco 3 e 4 até 10 funcionários. Só vai precisar atender a linha A e B do item que fala sobre o relatório analítico. Que é o quê? Quantos exames foram feitos? E quantos exames complementares foram realizados? Só isso. Se a minha empresa grau de risco 1 e 2 até 25 funcionários, ou 3 e 4 até 10 funcionários, o que eu vou precisar no meu relatório analítico? Quantos A eu tive e quantos complementares eu tive? Basicamente isso. Agora, se eu passei dessa quantidade de funcionários, aí eu tenho que atender todas aquelas além da A, F, lá do item 7.5.4, lá da... 7.6.9, se eu não me engano, da NR7, né? Que ela tem um... Tem vários itens que ela cobra lá também. Inclusive, informações sobre a Cátia, a gente vai ter que informar. A gente não, o médico do trabalho, né? Vai ter que informar no relatório analítico também, tá? MEI, ME e EPP, que não precisam fazer o PCMSO, também não vão precisar fazer o relatório analítico, né? Então, tem algumas dessas condições aí também. E uma coisa, assim, que eu achei show de bola, show de bola. Cara, acabou pedição de exame que não está na NR7. Como é que acabou? Agora, o médico colocar... Para quem não sabe, pessoal, PCMSO hoje, você tem que pegar lá os quadros lá da NR7, lá dos seus anexos. Isso na NR7 vigente. E o médico tem que solicitar o exame conforme o risco indicado ali. O que acontece hoje nos PCMSOs é que os médicos pedem um mundaréu de exame que, às vezes, a empresa nem precisava fazer ou exames que ele acha necessário, assim, sem nenhuma fundamentação técnica e coloca lá. Porque o cara, normalmente, é dono de clínica, de medicina, só com mundaréu de exame. O cara tem que fazer um mundaréu de exame. Agora não. Agora, uma nova NR7 para o médico pedir um exame que não está na NR7, ele tem que fundamentar tecnicamente. Por que ele está pedindo esse exame? Ah, baseado lá no artigo, tal, tal, ou lá no livro, tal, no negócio tal, tem que fazer tal exame. Ele tem que fundamentar isso tecnicamente para a gente. Qual que é a vantagem para o empresário? Redução de custo, cara. O exame gera custo para caramba para a empresa. Não é custo, investimento. Ele se torna um investimento alto. Ele se torna um investimento alto. E quando mal aplicado, vira custo. Agora, assim, tem que ter uma fundamentação. Por que eu estou pedindo esse exame? Entendeu? Por que eu estou pedindo esse exame para esse trabalhador? Ele tem que fundamentar tecnicamente, ele tem que justificar isso daí. Então, isso aí que está vindo como grande mudança no PCMSO, né, Roberto? Falando em PCMSO, vamos falar de um dos exames complementares, que é o dos mais comuns, audiometria. Mudou alguma coisa na audiometria, Tiagão? Show, cara. Também poucos profissionais da nossa área conhecem. A NR7 vigente hoje, ela fala o seguinte, se o trabalhador está exposto a ruído, acima do limite de tolerância, não é nem nível de ação que está lá na NR7, acima do limite de tolerância, ele tem que fazer o exame de audiometria. Ele fez o exame de audiometria, seis meses depois desse exame, ele tem que fazer outro exame de audiometria, que é chamado exame de seis meses. Depois desses seis meses, completando um ano de serviço, ele faz uma outra audiometria e a partir dali se torna anual. Então, o que que trouxe de mudança nessa nova NR7 que acabou esse exame de seis meses? ele está lá um exame anual e um exame, desculpa, o exame admissional e a periodicidade de um ano para cada exame, podendo ficar a critério do médico reduzir essa periodicidade também. Então, achei bem bacana isso daí, né? Cara, como eu falei, isso reduz o custo para caramba para as empresas. Por quê? Porque a grande parte das empresas não faz o exame de seis meses, né, Roberto? E aí fica à mercê de uma fiscalização, eu já participei de várias notificações, porque o cara não faz os seis meses e aí vira um rolo, porque o que que acontece? Faz seis meses, aí nunca bate a audiometria com o periódico, e aí vira um custo e vira, né, e os empresários querem matar nós e é complicado, viu? Com certeza. Então, é alguma coisa que simplificou aí, né? Isso, uma outra coisa que eu achei muito interessante cara, na NR7, isso vem para a higiene ocupacional, para a importância dos profissionais de segurança se capacitar em higiene ocupacional, porque a NR7 fala o seguinte, para risco à exposição acílica, se você fez um estudo, um plano de amostragem e identificou o percentil 95, o que é percentil 95, pessoal? Vocês vão fazer um estudo de forma aleatória, de seis a dez avaliações, estou fazendo bem resumido, de seis a dez avaliações, você vai achar uma média ponderada, uma média simples daquele resultado das medições de poeira, aí você vai achar dentro de um cálculo estatístico, vai achar o percentil 95, quer dizer o quê? Que é 95% de chance que aquele resultado que deu no meu cálculo de percentil 95 vai dar abaixo daquele valor, vai dar abaixo daquele, não vai passar daquilo lá, mais ou menos isso, de forma bem resumida, bem grotesca, que é mais ou menos isso. Então, você tem que fazer o percentil 95 para saber a periodicidade do exame de espirometria e raio-x de tórax também. Isso também está lá na NR7, você tem que usar percentil 95. Então, pessoal, tem que estudar a higiene ocupacional, você tem que estudar a estratégia de amostragem para saber o que é percentil 95. Caso contrário, a periodicidade do exame, se eu não me engano, passa a ser bienal, que é a espirometria raio-x, se eu não me engano, ele pode jogar até 5 anos, uma periodicidade de 5 em 5 anos, se você tiver o percentil 95 lá do valor da tabelinha definido lá. Então, isso é um negócio que eu achei show de bola. E não só para sílica, é sílica, asbestos e PNOS. Para quem não sabe, PNOS é o particulado, deixa eu lembrar aqui que na minha colinha está aqui, é particulados insolúveis e pouco solúveis de baixa toxicidade e não classificado de outra forma, que é o PNOS. Então, é um negócio assim que, cara, higiene ocupacional, quem não souber higiene ocupacional vai ter muita dificuldade em elaborar um PGR ou um GRO. E o PCMSO também, cara. De novo, volta, né, Tiago, que a gente falou no início, né? É um momento para a gente estudar, a gente está fazendo a nossa maratona de lives dessa semana, sabe? Trazendo conhecimento, trazendo atualização, porque o pessoal não tem outra alternativa de a gente não ser evoluir. As coisas estão mudando e a gente tem que mudar também. Com certeza. Achar que fazer as coisas como antigamente vai resolver os problemas de hoje, isso aí está fadado ao fracasso, tá? Com certeza. Então, tem que se atualizar, tem que se antenar. E antes do Tiago responder a pergunta do Fagner aqui, pessoal, vocês estão gostando da live? Manda um joinha aqui, vocês estão escutando bem, manda um coraçãozinho aqui, nós vamos entrar já no último assunto nosso, que é o assunto do PPRA, tá? E eu precisava saber se está legal, se vocês estão gostando, manda um joinha, se tem alguém que vocês acham que pode ser beneficiado por isso, encaminhe essa live para a pessoa, entendeu? Porque é muita informação que o Tiagão está passando aqui para a gente e a gente tem que ficar... E não é tudo, né, Tiago? Não é tudo. Sim. Tiago está pegando alguns pontos aqui trazendo para a gente. Então, pessoal, curte aí, encaminha para a galera porque é informação boa. Tiagão, olha só, o Fagner está falando aqui, Tiago, existe PPRA que alguns aproveitam e usam como LTCAT. No PGR, ele servirá como LTCAT? Legal. A gente vê isso tanto na NR9 quanto na própria NR1, nessas atualizações, nas novas, né, NRs, ela falando que para insalubridade... Detalhe, LTCAT é previdenciário, mas eu sei que às vezes as pessoas confundem com insalubridade e periculosidade, né? Então, o que acontece? As pessoas utilizam, às vezes faz algumas quantificações, né, e pegam aqueles resultados e colocam num programa só, né, um PPRA multifuncional, um PPRA com insalubridade, aposentadoria, periculosidade e tudo mais. Então, o PGR, a NR1, ela fala que o PGR, ele tem que ser exclusivo para prevenção, tá? Eu estou falando com as minhas palavras, né, o texto está lá escrito de outra forma. Então, isso quer dizer o quê? Se você vai identificar insalubridade e periculosidade, você tem que se atentar a NR15 e a NR16. Quanto ao LTCAT, a aposentadoria especial, eu até posso usar o resultado das minhas avaliações, a identificação de risco ali, né, e identificar se a metodologia que está utilizado para mim elaborar o PGR bate com as metodologias da previdência. Se bateu, eu utilizo as avaliações. Se ela não bateu com o que foi determinado ali, cara, que não é mesmo a metodologia para a aposentadoria especial, eu tenho que fazer uma nova análise. Então, assim, normalmente quando a gente é contratado, desculpa, quando a gente é contratado para fazer os programas e os laudos para uma empresa, a gente já vai identificar o que cabe ao PPRA ou agora o PGR, GRO, o que cabe ao LPKAT, o que cabe em insalubridade e periculosidade. E dependendo, a gente tem que avaliar de forma separada, de forma distinta. E dependendo, o risco é distinto, né, eu não uso a mesma identificação para um para identificar o outro. que é o que muita gente faz. É o que a gente fazia lá atrás também, né, Roberto? Antes da gente ver a necessidade de se capacitar, quanta coisa errada a gente já fez lá atrás, né, cara? Então, antigamente a gente fazia muita coisa errada. Hoje não, hoje a gente já consegue separar isso, né? É evolução, né? A gente tem que evoluir, né? E a própria Previdência, ela dificultava a nossa vida, né? Porque ela falava que em substituição ao LPKAT, você podia usar o PPRA, o PGR, o PCMS, isso aí, tipo, né, mas não tem nada a ver, são coisas diferentes, né? E aí acabava piorando mais ainda a situação, né? E essa pergunta do Fagner aí, ele já está fazendo um bisu, porque sexta-feira a live dele é sobre LPKAT no E-Social. Ele é bonitão, eu sei, isso é bonitão, ele. A gente pergunta também na live dele. É, assiste e pergunta, entendeu? Sexta-feira, LPKAT no E-Social. E aí a gente aproveita aqui antes de passar para o PPRA, para lembrar, pessoal, que a gente fez para vocês aí uma maratona de lives, o Thiago está aqui hoje, né? Amanhã a gente vai falar sobre essa nova medida provisória. Quarta-feira a gente vai fazer a segunda parte do NR35 com o Robson. Quinta-feira, Thiagão, o Claudeci vai estar aqui com a gente, rapaz. E é o mestre feroz. Muito incrível. Então a gente está com uma semana repleta de informação, pessoal. Então não perde, fica aqui com a gente que vai ter muita coisa. É uma hora de informação pra caramba, inclusive até quinta-feira vai ter uma premiação aqui também, um prêmio surpresa que a gente vai fazer, hein? Ó, tem uma... Vai ter prêmio também? Vai! Ainda vamos soltar! A galera tem que ficar antenada que nós vamos soltar aí. Até quinta-feira vai soltar uma premiação aqui que vai ter, ó. Ó, o Raito, antes de a gente passar aqui, ó, ele está falando aqui, é... Então as empresas que usam sistemas para gerar PPRA e PCMSO irão dar uma enroscada para gerar os novos documentos? O que você acha, Tiagão? Cara, normalmente essas empresas que fornecem um software já estão atualizando, né, cara? Porque se essas empresas não se atualizaram, elas vão ficar pra trás, cara. Elas vão ficar pra trás, entendeu? Então, é natural eles atualizaram. Qual que é o problema do software? Não é simples você fazer uma edição. Às vezes, pra você mudar uma configuração de um item que você clica aqui pra clicar ali, o cara tem que mudar uma programação muito grande pra chegar naquele resultado. Então, por isso que esse é um dos problemas que a gente estava tendo com o E-Social, né? Atualizava a norma, os caras nem terminavam de adaptar o software deles, ah, saia outra atualização. Os caras não estavam dando conta de fazer essas atualizações, né? Então, mas assim, eu acredito, lógico que você tem que consultar quem que é o teu software aí, quem que está te fornecendo o software, ele vai ter que atualizar pro PGR, pro GRO, entendeu? E bota a pressão desse povo aí que eles têm que atualizar antes de março, né? Tem que atualizar antes de março. Ô, Thiago, eu gosto de falar um negócio com o meu irmão, meu irmão Henrique, tá lá em Sinop, lá ele fala, né? Opa! Sistema, o sistema, né? Software, a questão não é o software, a questão é você alimentar o software com as informações que é corretas. Porque o que que é o foda, né? Que a pessoa joga lá as informações e vai lá no Imprimir e pronto, e não revise, e não olha o detalhe, porque alguém lança aquelas informações lá. Então é isso que tem que ser feito com qualquer software. Você tem que alimentar, dar as orientações ali pra conseguir ter um resultado que aquele software vai depois dar pra gente. É o que até acontece aqui com uma empresa aqui na nossa região aqui também, uma empresa top, cara, tem no Brasil inteiro essa empresa aqui, eles utilizam um software. Cara, os programas deles é show, mas os caras que estão alimentando os programas não entendem nada. Porque os caras colocam a mão de abobrinha. Não adianta você ter um baita de um programa, um baita de um PTRA, de um PCMSO, de um GRO, de um PGR, e você não ter ali um cara bom pra poder fazer os lançamentos. Um cara bem treinado, né? Então aí é que tá. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Dá um joinha aqui. Podemos entrar em PPRA agora? Dá um ok. Joga aquele coração aqui que nós vamos entrar no PPRA agora. 15... Já foi 45 minutos, Tiagão. Você não tá entendendo, tá? O negócio aqui é... Nossa rápida, né, cara? Voa, cara. 45 minutos. Então vamos lá. Vamos pegar esses últimos 15 minutos e vamos falar um pouquinho sobre PPRA. Tiagão, o que você quer começar destacando aí do PPRA pra gente? Cara, primeiro, o NR9 mudou de nome, né? Então, a partir de março de 2021, na verdade, já nessa nova atualização, ela já veio com um nome diferente. Então ela saiu do nome de PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e passou pra avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Então ele deixou de ser um programa, tá? Ele deixou de ser um programa. Só que você vê lá na própria NR9, lá ela falando que ela tem que estar integrada com o GRO, com o PGR. Então isso quer dizer o quê? O GRO, o PGR, na hora da identificação dos riscos, na hora de fazer o meu inventário de riscos ali, o que ele tem que fazer? Ele tem que usar como base a NR9. Entendeu? Então a gente não tem mais lá aquela recomendação de programa na NR9. Então o programa passou pra NR1. só que a NR1 vai usar como base a NR9. O que a gente vai ter de novidade ainda esse ano, assim, espero, é que a promessa é que cada risco tenha um anexo na NR9. Então a gente já saiu aí ano passado, novembro, se não me engano, ano passado, um anexo 3 da NR9 que é sobre calor, que trouxe aquela polêmica toda, que eu gravei um vídeo com o Invo Mar falando sobre essa polêmica inclusive com o Caldeci Silva também, falamos sobre aí a exposição ao calor por fontes naturais, artificiais, que agora também como atualizou o anexo 3 da NR9, também atualizou o anexo 3 da NR15, então tem toda uma polêmica em cima disso daí, depois vocês dão uma procurada. Então assim, o objetivo da NR9 vai ser esse, é cada anexo falar de um risco. A gente está na expectativa aí daquele anexo da NR, do ruído, para trazer o nosso famoso Q3 aí para todo mundo, então estamos nessa expectativa. Então a vantagem da NR9 agora é que ela vai ser para identificar esses riscos e cada risco ele vai ter um anexo. É o que a gente está escutando falar. Então pessoal, isso não é o que eu estou trazendo para vocês, é o que eu escutei de alguns colegas falando, entendeu? E é o que a gente está na expectativa e no texto da NR9 ela também fala desses anexos. dos anexos desse risco. Também o que a gente precisa entender da NR9 é que o que se manteve na NR9? A NR9 continua tratando risco físico, químico e biológico. Só. A NR9 só vai falar sobre esses três tipos de risco. Ela vai detalhar, ela vai esmiuçar esses três riscos, físico, químico e biológico. É o que a gente vai estar trabalhando dentro da NR9 e ela vai trazer vários parâmetros em cima disso daí também, né, Roberto? Muito bom, né? E interessante, né, Thiago, que ela continuou mantendo a base da CGH, né? Sim. E aí por isso que precisa da atualização, né? Porque reporta a 15, não tem na 15 e vai para a CGH, né? Então, a gente está comprando lá na 15 ainda que aquelas referências ainda precisam dessa atualização. quem sabe é isso que venha, né, Tiagão? O que está escrito aqui na própria NR9, ela fala assim, ó, enquanto não possuir os anexos, a identificação dos riscos ocupacionais deverá seguir os limites de tolerância da NR15, né, os limites, o nível de ação de 50% dos limites de tolerância e dose de 50% para ruído, né, e na falta de limites de tolerância da NR15, a CGH, entendeu? Então, o que eu achei legal é justamente isso, ele falou, enquanto não possuir anexo, isso quer dizer o que? Vai sair anexo. Vem novidade, né? Vai vir novidade, a gente está na expectativa desse anexo aí, tá? Então, assim, a NR9, assim, ela não teve, lógico, ela teve uma mudança bem expressiva, ela mudou muita coisa, né, mas ela veio falando muita coisa, veio falando a mesma coisa, né, e a gente está na expectativa dos anexos, eles cortaram muita coisa porque vai vir tudo em anexo, cara, os caras vão jogar tudo em anexo, os riscos vão ser tudo para em anexo, a gente tem que entender que saiu da NR9, foi para o IPRA, mudou o nome, né, continua falando da CGH, da NR15, né, então, e outra, a NR9 vai ser focada em o quê? Em gênero ocupacional, né, e vai ser focada o quê? Para atender os requisitos lá do GRO, do PGR, né? Isso é uma coisa também, Tiago, que eu vejo como uma grande vantagem em todas essas alterações da norma, porque há uma conversa assim, ah, estão simplificando, estão acabando com as normas, a gente que está acompanhando de perto, está vendo que as coisas estão se organizando mais, né, está cada um no seu quadrado, né, então, você vê itens que foram tirados lá de direito de recusa, que se concentra num lugar, né, então, as coisas estão ficando só mais organizadas, né, aí o governo vem falar, eu tirei tantos itens lá da norma, mas na verdade ele tirou porque estava repetido no lugar, entendeu? Eu vi aquele negócio da NR24 lá que o Bolsonaro falou, ah, porque caiu não sei quantos itens da NR24, cara, tirou só os repetidos, olha lá, estuda mal, você vê, ficam as mesmas exigências, o que tirou é o que era repetido, né? É isso aí, show de bola, né, então a gente tem que ficar antenado nisso daí, né? Tem uma pergunta aqui, ó, na visão dos senhores, Robert, está perguntando aqui, ó, as assessorias atualmente que vendem o PPRA terão dificuldades para vender o PGR, tendo em vista que o PGR está integrado ao GRO, a assessoria terá que implantar toda a gestão de SST? Quer dar sua opinião ou quer que eu começo aqui, Tiagão? Vamos começar aí, Roberto, eu quero ouvir sua opinião também. Olha, eu acho que sempre as assessorias que só vendem um livro, uma apostila, elas vão perder e estão perdendo espaço há muito tempo. Ou a pessoa vai lá, ou a consultoria, a assessoria, vai lá e faz um serviço decente como tem que fazer, ou ela não tem espaço, ela fica criando um problema para ela mesma, porque uma hora estoura, uma hora estoura, uma hora vão ver que aquele serviço não presta e aí queima todo mundo que está envolvido ali. Então, se reinventar é uma coisa que principalmente a gente da área da segurança está tendo, mas é que é uma necessidade de todas as empresas, tem que apresentar coisa boa e nunca vai ser excluída as assessorias. As assessorias sempre vão existir e vão precisar, as empresas precisam delas, inclusive. E detalhe, Roberto, o que eu estou vendo, a minha visão, acabou esse negócio de inovação anual dos programas, então a empresa tem que ter gestão, o negócio é, você tem que vender isso para o seu cliente, acabou o PTRA também de R$400, não dá, onde você vai cobrar R$400 para você fazer uma análise ergonômica do trabalho, fazer um par embutido lá no GRO, o GRO ele pede que tem que ter um plano de ação emergencial, fazer mais a parte de quantificação, identificar os perigos, identificar, cara, é muita coisa para cobrar R$400, então qual é a grande sacada que eu vejo? Cara, não vai ter empresa sem uma consultoria em segurança do trabalho, não vai ter, ou o cara vai contratar um técnico, um engenheiro para ficar full time ali, ou o cara vai contratar uma consultoria, é igual o contador, antigamente, se a minha empresa sem ter escritório de contabilidade, agora hoje, abre uma empresa sem escritório de contabilidade, não tem, não tem, agora o negócio é, você tem que saber o que você está fazendo, porque a responsabilidade técnica é muito grande, entendeu? Então assim, a gente está aí, o Berco companheiro de treinamento também já participando de vários cursos juntos aí, a gente está sempre se capacitando, então cara, eu já penso já em fazer vários cursos ainda esse ano, já tem alguns programados, já tem alguns que já estão me programando para fazer, e cara, você tem que estar pera no assunto para poder vender para o cliente, chegou lá no cliente, eu tenho um cliente mesmo que a gente vai estar entregando, um cliente só de programa, ele sempre pede só para a gente programa, a gente já está entregando os programas junto com a proposta, olha cara, ano que vem vai ter GRO, vai ter PGR, o investimento vai ser bem maior, não vai ser o mesmo investimento, mas a gente já pode começar de agora, cara, vende antecipado para o cara, parcela para o cara até março, ano que vem, já vai ter uma grana entrando todo mês aí, já começa a implantar uma gestão lá no cliente, mas você também, como eu falei, é aquele negócio, tem gente que, tem uns que enquanto um chora, outros vendem lenço, então é o que você vai escolher, você vai ficar chorando porque o PTRA está acabando, não vai ter mais renovação, ou você vai vender lenço, vai conseguir vender uma consultoria para o cliente. É isso aí, show de bola, Tiagão, pessoal, muito bom, quem está gostando, manda um joinha aí, manda um coraçãozinho para a gente, porque a gente está chegando aqui na nossa parte final, essa semana é maratona de live, é muita informação, é muita coisa boa, pessoal, o pessoal aí está perguntando, acompanha no meu Instagram, aí o Tiagão está me ajudando a divulgar isso também, acompanha o Instagram do Tiago aí, segue ele lá, deixa comentário, se tiver alguma dúvida, vai ali, pega pergunta, deixa para a gente as perguntas, o Tiago aqui está no engenheiro, engenhe Thiago Machado, o Instagram do Tiagão aí, engenhe Thiago S Machado, S Machado, ah, beleza, então me perdoa aí, e quem seguiu o Tiago aí, está aí à disposição para me seguir ali, Roberto Medeiros, ponto oficial, vai ter muita informação boa essa semana, então vamos se ligando aí, pessoal, que tem coisa para acontecer essa semana, uma hora passa muito rápido, é muita informação, Tiagão, deixa um recado final aí para o pessoal, para quem está na área, deixa um recado aí para todo mundo aí, final para todo mundo aí, para fechar a nossa live aí. Maravilha, pessoal, obrigado aí à presença de todos vocês, meus colegas, amigos aqui de Rondonópolis, pessoal de fora daqui também, que está acompanhando aí, pessoal da associação, da área, viu, pessoal da área aí também, a Associação Rondonopolitana de Engenharia, está presente aí na live também, obrigado aí também pela presença de vocês, e os colegas que eu também não conheço, que entraram na live para acompanhar a gente aí, muito obrigado também, pessoal, pela atenção, pelas perguntas de vocês, e gente, está na hora de se capacitar, né, o Roberto, então, o mensagem que a gente deixa aí para vocês é uma eterna capacitação, a nossa área, gente, não sei se vocês têm acompanhado, mas está tendo muita portaria, que está saindo aí, muito decreto, muita, muita, mesmo municipal, até no meu município, está saindo decreto aqui de segurança do trabalho, está saindo portaria, está saindo medida provisória, cara, se você não estudar, você fica para trás, então, você tem que estar atento, o bom que os grupos de WhatsApp ajudam muito, sair alguma coisa nova, o pessoal já está compartilhando, já viraliza rápido, ajuda bastante a gente a estudar, e estudar, pessoal, é correr atrás, é fazer curso, tem muito curso bom no mercado aí, tem muito curso ainda para sair, vi meu amigo Rubens aí, Rubens está aí também, a gente está trazendo em Bomar, lá para Cuiabá, Rubão aí, um abraço também, Rubens, e é isso aí, Roberto, obrigado pelo convite, cara, de coração, vamos programar também, fazer uma live lá com a gente também, no meu canal, hein, cara? Beleza, com certeza, pessoal, boa noite, bom descanso para todo mundo, amanhã, 8 horas, tem mais, hein, pessoal, esperamos vocês lá, sucesso, tchau, tchau, boa noite, valeu, sucesso aí, hein, tchau, tchau. Tchau. Tchau,